Quem ao meu lado estes passos caminhou? Este beijo em meu rosto, quem beijou? A mão que afaga minha mão, este sorriso que não vejo, de onde vem? Quem foi que me voltou? Vem, de outro tempo bem longe que eu esqueci. A ternura que nunca mereci. Quem foste tu, presença e pranto, eu nunca fui amado tanto. Estás aqui, no momento antigo. Estás comigo. Amigo, se não te importa ser lembrado. Se não te importa ser amado. Amor amigo, fica ao meu lado. Sempre.